A partir de agora, chegou o moleque que só toca o manelão E aí, DJ Ping Pong, moleque brabo DJ Ping Pong, porra, terror da putarinha Não trata a xareca dela, em que só xareca dela Quando ela tá fumada, onde ela gosta que bota, ela cai com a travessa Maltrata xareca dela, em que só xareca dela Quando ela tá fumada, onde ela gosta que bota, ela cai com a travessa Ela gosta que bota, ela cai com a travessa Ela gosta que bota, ela cai com a travessa Ela gosta que bota, ela gosta, vai Não para não, oi, oi, não para não Ah, ah A partir de agora Chegou o moleque que só toca Mandelão E aí DJ Ping Pong Moleque brabo DJ Ping Pong, porra Terror da putaria Maltrata a xareca dela Inquição a xareca dela Quando ela tá fumada Onde ela gosta que bota Ela cai com a travessa Maltrata a xareca dela Inquição a xareca dela Quando ela tá fumada Ela gosta que bota Ela cai com a travessa Não para, não Oi, oi Não para, não Não para, não Ah, ah Dugo, dua Dugo, dua Dugo, dua Dugo, dua Dugo, dua ener Tchau, tchau. Obrigado.